E aí, galera, beleza. Hoje eu trouxe o corção para dar um trato no farol de milha, pois só estava funcionando de um lado. Trouxe no alto elétrico para ele dar uma olhada, apesar de parecer que ele sempre estava com os olhos fechados, pois ele é japonês. Chinês, enfim. O importante é que deu certo e ele conseguiu resolver o problema, pois japonês é outro nível. No final, mostrarei o resultado para vocês de como ficou os dois lados acessos do farol de milha do Corsa Frente Montana. Desde já se gostou do vídeo, deixe seu like e até a próxima, pessoal. Nessa parte, o nosso amigo Japa já estava finalizando o processo de montagem, pois já tinha finalizado a parte elétrica. Agora ele vai montar e logo em seguida mostrarei o resultado para vocês. Galera, esses milhas têm botão liga e desliga independente. Não são ligados com o farol baixo, só para vocês ficarem cientes. Ok, até a próxima. Fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho